Caramba, moço! A nossa versão Transformers! Caraca, moço, que fera! Que da hora, e parece que tem feito? Ih, rapaz... Ih... Tem mais não. Boa! Fala, galera! Aqui, Faleu, Peck. Começando aqui mais um vídeo de Minecraft, junto com o moço, Mike. Fala, galera! Como é o mais junto com o Peck? Uh! Uh! E, galera, no vídeo de hoje a gente vai mostrar pra vocês aí o mod Transformers, que é um mod bem legal e recentemente foi atualizado, trazendo aí novas funcionalidades, né, moço? Isso mesmo, e aí, como vocês podem ver, a gente tá com quase todo armadouro completo com os Transformers, pra ficar com a brasa mesmo aqui, ó. Bum! Isso mesmo, galera! Viu o Transformer, hein, galera? Muito da hora, moço! E você quer explicar o que você tá fazendo aí? O que a gente pode fazer com o mod Transformers? Eu sei que a gente pode virar Transformers, mas é só isso, moço! É aí que tá, galera! Esse mod Transformers que adiciona uma série de funcionalidades, como virar um Transformers, como mostrar pra vocês agora, que é... Uh! Viu? Nossa, que da hora! Você virou um carrinho bem legal! Eu tô aqui também, galera, com essa armadura aqui do subwoofer, vamos dizer assim, e, obviamente, só falta o capacete. Tendo a armadura completa, galera, é simplesmente... É bem simples, ó. Eu coloquei a armadura completa, ó. Quando eu coloco a armadura completa, vocês vão ver, ó. Eu tô andando normalmente assim, vocês tão vendo? Pulando assim e caindo assim. Porém, quando eu botar a armadura do Transformers, eu ando diferente, galera. Você tá percebendo? Ah, você anda igual no Transformers, hein? Você viu que esse robô anda meio desengonçadão bem legal, galera? E esse mod aqui, na minha opinião, é um dos mais bem feitos da Minecraft. É muito bem feito mesmo. Sua movimentação, ela muda quando você bota a armadura. E quando você cai, você também muda a armadura também. Você, buf! Cai preparado pra batalha, uma posição meio que tipo, estou pronto! E, obviamente, depois de colocar a armadura inteira, basta apertar o botão C e você vai virar, então, o Transformers. No caso, eu viro um Havan e o Mike virou um Havan. Você virou um Havan? Vira um carro de corrida. E aí, tá, moço. É só isso? Você virou um Havan? Não. Todo carro, quase todos, tem um modo de combate, moço. Que eu posso meio que ativar o modo de combate conforme eu sou um veículo. Você é Havan. Se você apertar V, você vai entrar no modo de combate. Olha! Nossa! Queima esse jeito aqui, meio que. Mas o que acontece se eu virou entrar no modo de combate? Isso acontece aqui, ó. E o meu, meu, eu vi que ele tem um modo de high laser, que eu acabei de colocar fogo no QPAD ali, ó. Vem queimar tudo. E da hora, o meu, eu lanço mísseis, galera. O que é muito melhor do que o do Mike. Porém, o Mike, obviamente, anda mais rápido que eu. E também, o tanto poder, Mike, você pode ativar o Tuber, o Turbo, né, moço? Qual que é o botão mesmo? Tuber é o X, galera. Só que a gente tem que tirar um modo de combate, ó. Aperta o X e... Você anda muito mais rápido. Vai embora, fi. Vamos embora pela rua. Bem legal mesmo. A gente também consegue pular e tudo mais. Quer ver, ó. A gente não consegue... Aí, ó. Calmei, tem que tá aqui... Sabe uma coisa legal? Você correr e virar Transformers e soltar o Nitro, hein? Vamos ver, então. Vamos ver. Então, a gente tá correndo aqui, ó, galera. Aperta C, ó. Vira o Transformer e começa a correr. Bem legal mesmo. Bem da hora. Não é só isso que o mod também tem. Ele tem várias e várias outras coisas interessantes. Eu, por estar utilizando a armadura do Subwoofer, eu posso, daí, utilizar também a arma dele. Eu não sei que Transformer é esse. Eu não sei qual é. Acho que são Transformers Fictícios ou do desenho, hein? Né, não sei muito bem. Mas aí que tá. Eu tenho a arma dele, galera. Esse arma é uma arma meio que sônica, né, moço? Olha, que barulhão que faz, hein? Que você me dá bastante dano pra tirar o gamutico e acertar aqui na mim. Posso acertar na mim. Nossa! Bem pra derrota. Nossa, perde bastante. Dá vários hits, né? Perceber. E eu tô com o Verp Head. Eu tô com o Verp. Que é esse sniper aqui, ó. Você ganha uma sniper que é uma arma laser, que é bem parecida com a do seu veículo, né, moço? Ou eu viro uma... Então, vocês perceberam, galera? Duas armaduras diferentes, poderes diferentes, habilidades diferentes e skins diferentes. E eu acho que isso é legal. O Mike... E, moço, mano? Bom, você tá bem pequeno as cabeças aí, hein? Mas o legal que é isso aí, que é também a armadura modifica e tudo mais. É bem legal também. Mas vocês perceberam, então? A gente mostrou isso aí. Tem a nova animação de corrida, que é bem legal. A arma supersônica. O Mike tem uma arma sniper e tudo mais. Cada transformer tem sua habilidade diferente. Mas, enfim, vamos passar, então, pra ver os outros transformers. Porque não temos somente esses dois, moço. Temos quatro transformers. Cinco, na verdade. Temos quatro transformers. E eu vou utilizar o Purge. Que é esse transformer de samurai. Que é bem doido, hein? Olha aqui. O Purge. Nossa, é samurai mesmo. Eu vou pegar, então, Mike. O Skystrike, ok? Vamos, então, botar o Skystrike. Vamos ver quais são as habilidades nova deles. Nova deles. Dos dois aqui. E ver aí qual é mais interessante entre os quatro. Vamos falar assim? Sim, ó. Entre todos. Vamos ver qual que eu vou virar. Tem um tank que é nas minhas costas aqui. Nossa, quando eu agacho, eu fico parecendo um macaco aqui. Olha aqui. Eu fico diferente. Mike, ele fica mais agachado. Eu fico mais, tipo, não tão robusto que nem você, né, moço? Como é que tá essa coisa robusta aqui, ó? E você vira, no caso, um tank. Eita, e obviamente... Você não estoura, hein? Fiquei triste, hein? Queria estourar. Nem, na verdade, não estoura. Só dá dano. E se você apertar V, já que você já tá um tank, o que você viraria? Ah, não viro, não. Já que eu sou um veículo de combate, eu não viro nada. Entendi. Sou eu mesmo. Vamos ver, então, qual que vai ser o meu. Eu aperto C e... E que você virou? Caraca, que da hora. Eu virei, Mike. Um jato, moço. Olha que da hora, hein? Nossa. Moço, você já pode tirar esse jato? Deixa eu ver. Eu posso tirar mísseis que dão dano a estruturas, Mike. Que legal. Caraca, hein? Meu poder especial com esse bicho é esse aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu ver. Peraí, deixa eu só parar aqui o meu negócio. Ó, vamos ver se eu consigo correr mais rápido com o X. Eu consigo sim, ó. Sai até umas luzinhas bonitas. Nossa, você se abriu muito rápido, hein? Sai um foguinho bem legal mesmo. Eu não tenho modo de combate, né? Porque como o Mike mesmo disse, eu já sou um bicho que já tem, de certa forma, um modo de combate por padrão. Que no caso, é... Enfim, correr, né? Correr não, é tirar, né? É um jato meio que de guerra, né? Ó, meu poder especial faz isso aqui, ó. Não faz muito sentido não, mas ó. Você dá essa corridinha, né? Nossa, eu dou aquela corrida ninja, hein? E eu, Mike, eu tenho esse Sky Strikes, Arnold, um crossbow, que no caso é uma crossbow que te solta meio que uma fumaça, meio maligna, como se fosse um raio meio que meija. E dependendo do ângulo também que você tacar, ele fica verde, tá vendo? De um lado é vermelho e do outro é verde. Eu não sei se tem diferença de dano, mas é bem interessante. E ela também dá, Mike, dano por atrás de estruturas, tá vendo? Que fica meio... Eu não sei se você consegue ver, mas é meio que espalha. Ah, aí, ó, tá vendo? Ela tá mais espalhada ali atrás, ó. Então dá dano por trás de estruturas. Então isso é bem legal também. Então são, enfim, coisas diferentes, interessantes, você pode ter aí com o seu mod de transformers. Virar quatro transformers diferentes, com habilidades diferentes. E lembrando que cada transformer, pra ser craftado, moço, precisa, obviamente, dos moldes, né? Que a gente pode mostrar aqui que são esses itens aqui de molde. O molde do torso, o molde da cabeça, o molde das pernas e também, obviamente, dos equipamentos. Mas o que a gente pode fazer além disso? Aí que tá, moço. Tem um item chamado Transformers Seed, que é a semente do Transformers e o Display Pillar. Sabe o que eu faço com isso? O quê? Eu junto esses dois itens, moço, e vai começar a meio que... Vai acontecer algo bem legal. Eu clico aqui e se liga, moço. Caraca, que da hora! Mike, isso é bom? Nossa! Nossa! Caramba! Caraca, até estourou aqui, hein? E, galera, isso transforma grande parte do cenário meio que nesse Transformer Stone, que é meio que um componente que você vai precisar pra construir os Transformers. E eu achei isso muito legal, hein? É bem legal mesmo, hein? Bem da hora mesmo. Além também de dar esse display, Mike, você pode utilizar o seu display. Cadê o display, moço? Você tem um display pra botar aqui, ó? Vamos pegar o display, ó. O pilar de display, ó. Você bota o pilar de display e também bota aí os outros carrinhos pra mostrar, moço. Olha que legal aqui, ó. Você pode, então, fazer meio que uma sessão aí da sua casa, moço, por se você tiver esse mod, pra mostrar aí pros seus amigos todos os equipamentos que você tem do Transformers, moço. Olha que interessante. Você tá vendo aqui, ó, onde eu tô? Tô vendo, hein? Tô vendo, hein? Aqui, ó. Coloquei dois carrinhos aqui. Botar a van aqui também, tudo mais, ela vai ficar girando. Você pode também botar o tanque. Também tem a espaçonave aí também que eu botei ali, ó. Nossa, a espaçonave é grande, hein? Rapaz, hein? É grande, é bem legal mesmo, bem da hora. Você pode botar até o centro, você vai ficar rodando assim em cima, ó. Você tá rodando de propósito, né? É. Ah, tá. Eu sabia. E bem legal, esse mod foi atualizado recentemente e, obviamente, ele trouxe novas funcionalidades. Um exemplo que eu posso dar é que a movimentação não existia na última versão. Meu Deus do céu, olha o que aconteceu. A movimentação não existia na última versão. E também, na última versão, o Porsche branco existia e o outro, no caso o azul, era um Porsche azul. Dessa vez é uma van, né? Então ele tá trazendo atualizações novas, né, moço? Sim, que muda bastante. Porque se for só um carro de corrida não tem graça, né? Tem que ter aqueles carros clássicos de Transformers que você pensa que é um carro, tipo, uma van de transmissão de rádio. E ela pega e vira um robô gigante. Isso é bem legal. É bem legal mesmo. Mas então é isso, galera. É isso aí, praticamente tudo que o mod pode oferecer. É um mod bem legal, muito da hora, recomendo bastante. Se vocês quiserem fazer download dele, basta acessar a descrição do vídeo que lá vai ter o link. E também, se você gostou do vídeo, né, moço? Basta dar aquele joinha favorito, né? Sim, galera. Então é isso. Espero que vocês lançaram o vídeo. E até mais, galera. Tchau. 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 Tchau.